E como meus apelos a elite culta que controla a televisão foram ignorados, eu apelo a vocês, as mais altas e mais reverenciadas autoridades da terra, para que entrem em ação e retirem a palavra SMU de nossas salas e a coloquem em bares e áreas de construção que é o lugar dela. É isso mesmo, eu tenho razão. Eu concordo, a palavra tem que sumir. Assim seja, a palavra SMU não pode ser pronunciada na televisão. Ah, SMU, proibida. Muito bom, é isso mesmo, muito obrigado. Quanta flor que... Ah, não sei. Prontos, ótimo, ótimo. Obrigado por demonstrarem que a política pública que afeta o direito de milhões pode ser alterada por uma minoria pequena, mas falante. Disponha. Obrigado. Com licença, já que estamos nesse assunto, há uma outra palavra que sempre me incomodou. É sabe quando às vezes na televisão uma criança diz... Pai! Eu odeio isso, porque depois meus filhos fazem igual. Concordo, eu também odeio isso. Acho que deve ser contra a lei, não só a TV, mas em toda a parte. Pois é, é claro. E mais uma. Eu jamais gostei da palavra bumbum. E eu não quero meus filhos ouvindo nem dizendo isso. Então ninguém mais pode dizer bumbum. Para, Deus, ao bumbum. É bom mesmo. Ai, que ótimo. Eu achava bumbum tão bonitinho. Já sei. Por que não fazemos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos? Por que só as palavras? Porque não as ideias também. Ah, ei, ei, espere um pouco. O quê? Ah, não estamos indo longe demais. Escute aqui, você quer uma nação onde todos tenham total liberdade vermal e você tenha que passar todo o seu tempo supervisionando seus filhos? Ou prefere que o governo cuide disso e você tenha então mais tempo livre? Ah, sim, tempo livre, é claro. Eu prefiro tempo livre, ó.